E aí eu tô piscando tá gravando aí a mim e depois de sair de 10 horas de viagem pode fechar aí pai Eu vou dormir aqui dentro do baú, depois de 10 horas de viagem da última entrega Trancou o baú, meu pai vai dormir lá na frente na cabine Lá tem, disse que puxa o banco, daí virou uma cama lá E eu trouxe um colchão, vou dormir aqui Fui, demorou